Olá, pessoal. Meu nome é professora Cássia Coutinho. Então, vou corrigir uma super questão da VUNESP. VUNESP que reina soberana nos concursos de São Paulo. Não só de prefeitura, TJ, PM também, Polícia Militar. Ela pega ali vários bons concursos. Então, desde concursos um pouco menores a grandes concursos. Vale sempre lembrar, gente, que a VUNESP é uma das poucas bancas que ela faz muito separadinho no edital. O que é raciocínio, o que é matemática. Eu adoro, eu acho que o edital dela é, nesse sentido, melhor. Muito bem estruturado. Então, deixa bem claro aí. Mas, em compensação, ela tem um teor de matéria um pouco maior do que, convencionalmente, outras bancas. Então, a questão é uma questão de regra de três composta. Um conteúdo que não cai, não. A gente despenca. Então, regra de três, para qualquer prova, cai muito. E aí, você que está estudando para concurso público, cai. Você que está estudando para o teste AMPAD, cai. Você que está estudando para o Enem, cai. Você que diz que quer fazer qualquer coisa de matemática, cai. Na sua vida, cai. Então, esse aí é o tipo de conteúdo que vale a pena estudar, porque a gente tem uma incidência gigantesca aí. Fechou? Então, vamos lá ver a nossa questão. Bom, na questão, ele fala assim, ó. Para limpar uma sala de cinema, três funcionários de igual capacidade trabalham por duas horas e trinta minutos. Para limpar quatro salas iguais à primeira, oito funcionários irão trabalhar por... Show de bola. Vem cá comigo. Então, ó lá. Quando a gente fala em regra de três, gente, sempre você tem três passos a serem seguidos. Anota aí. Então, três passos. Primeiro, é identificar e organizar os dados. Segundo, é analisar se as grandezas são direto ou inversamente proporcionais. Terceiro, é montar e resolver a sua regra de três. Siga Ana Maria Braga, receita de bolo. Eu costumo dar esse exemplo, gente. Eu não sou péssima na cozinha. Então, meu filho, está lá. Um quarto xícara de leite. Eu ponho um quarto xícara de leite. Não faço negócio de olho, não, menina. Esse negócio de olho comigo funciona, não. Não sou Ana Maria Braga, então eu sigo a receita de bolo. Então, você tem que pensar assim, gente. Dependendo do seu nível aí na matemática, segue alguns padrões, segue etapas, que aí você acaba tendo um índice maior de acerto. Fechou? Então, beleza. Então, voltando no tape. Para limpar uma sala de cinema. Então, eu tenho primeiro o número de salas, beleza? Ele fala que para limpar uma sala de cinema, são necessários três o quê? Funcionários. Então, eu tenho o número de funcionários. E ele fala que eles trabalham por duas horas e trinta minutos. Então, o tempo dado em hora, de duas horas e trinta minutos. Para limpar quatro salas de cinema, iguais à primeira, oito funcionários terão que trabalhar por um tempo igual a X. Beleza. Primeira coisa aqui para você arrumar a sua casa. Eu posso trabalhar horas e minutos? Aqui não dá. Então, ou você coloca tudo em horas ou tudo em minutos. Gosto do freguês. Eu só posso te dar uma dica. Como é trinta, ninguém vai errar que é metade. Então, neste caso aqui seria benéfico a gente colocar 2,5. Não vai matar ninguém. Cassim, eu quis colocar minutos. Pode? Não tem problema nenhum. Se eu trabalhar aqui em horas, o resultado é em horas. Se eu colocar minutos, o resultado é em minutos. Gosto do freguês. Show. Agora, gente, o que nós temos que fazer? Analisar se elas são direta ou inversamente proporcionais. Não é isso? Como que eu vou fazer? Eu vou comparar salas e tempo e vou supor que o número de funcionários seja constante. Cassinha, mas não é constante. Eu sei, meu filho, mas é supor. Beleza? Então, eu estou supondo que seja constante. Se eu aumento o número de salas, eu aumento o meu trabalho. Então, eu tenho mais trabalho a ser feito. Se eu aumento o meu trabalho, eu preciso de mais tempo. De uma forma muito simples. Se ocorrer a mesma coisa, ambas aumentarem ou ambas diminuírem na mesma proporção, são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Se ocorrer coisas contrárias, uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ou seja, se eu dobrei a outra, se dividiu por dois, são grandezas inversamente proporcionais. Então, aumenta o número de salas e o tempo também aumenta. Então, são diretamente proporcionais. Fechou? Agora, eu vou comparar funcionários e tempo e vou supor que o número de salas seja constante. Então, eu estou supondo que o número de salas seja constante. Gente, eu tenho o mesmo trabalho a ser feito. Eu tenho mais pessoas trabalhando, né? Então, eu aumentei o número de funcionários. Se eu aumentei funcionários, a minha tarefa vai ficar pronta num tempo maior ou menor? Menor, né, gente? Eu tenho mais gente trabalhando lá. Se eu tenho mais gente trabalhando, ou seja, eu termino a minha tarefa num tempo menor. Se eu aumento funcionários e o tempo diminui, então são grandezas inversamente proporcionais. Ok? Beleza. Feito isso, gente, eu vou montar a minha proporção. Como? Eu mantenho a grandeza que tem a variável igual ao produto das demais. O que for diretamente eu mantenho e o que for inversamente a gente o quê? Inverte. Então, o que for diretamente eu mantenho e o que for inversamente a gente inverte. Como é diretamente, ficou 1 sobre 4. Vezes. Inversamente a gente inverte. Ficou isso aqui. Beleza? Feito isso, a gente vai simplificar se for possível. Aqui, 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. Tem mais alguém, gente, que eu possa simplificar aqui? A princípio, não, né? Então, vou montar aqui. Ficou 2,5x, só para não dar nó na cabeça de ninguém. Então, agora eu vou multiplicar cruzado. x vezes 2, 2x. 2,5 vezes 3. Gente, 25 vezes 3 é 75. Casinha, não sei disso não, tudo bem. Se você não sabe, faz o quê? A conta, né, gente? Se não sabe, faz a conta. 3 vezes 5, gente. 15, vão 1. 3 vezes 2, 6 com 1. 7. Uma casa decimal. Então, é 7,5 de hora. Deixar aqui por enquanto. Aqui, gente, esse 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, ficou 7,75 sobre 2. Fechou? Ok. Gente, 75. Aqui vi... Opa! Vou fazer bonitinho aqui. 7,5 dividido por 2, eu tenho uma casa decimal, coloco uma casa decimal aqui, beleza? Então, ficou 75 dividido por 20. Igualei o número de casas decimais. 72 por 20, por 2 dá 40, por 3 dá 60, por 4 dá 80. Então, vai ter que ser por 3, que deu 60, sobra 15. Aqui não dá para dividir, não é isso? Então, ficou vírgula. Aqui coloquei zero. Aqui, gente, então ficou 6... 6 não, perdão. 7, que dá 140, sobra resto, 10. Já estou nas casas decimais, 5. Então, ficou 3,75 de hora. Horas, né, gente? Então, 3,75 de horas. Queridos, aí, obviamente, a banca não vai trazer assim, né? 3,75. Dá uma olhadinha lá nas suas alternativas. Aqui, a Vunesp não foi maldosa de colocar 3 horas e 75 minutos, porque senão eu sei que tem muito aluno que marcaria feliz da vida. Então, olha aqui, todo mundo bem aqui comigo? Show? Vamos lá. Antes de eu desmanchar uma parte aqui do quadro, para eu te explicar uma coisinha, aguenta a mão aí. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, está falando assim, ela não vai usar seta, não? Mas cadê a setinha? Cadê a setinha? Mas ela não vai usar seta, não? Cadê a setinha? Então, gente, cara, está dando uma de louca? Um pouquinho. Queridos, gente, depois quando você está gravando a vigésima aula, você dá uma surtada, tá? Então, olha aqui, para quem é amante da setinha, como é que funciona? Primeiro, eu precisei da setinha para resolver a questão? Então, se você sofre com a seta, manda a seta para o Beleléu, e entenda de uma vez por todas que isso não resolve a sua questão. Se você escrever esse D, P, I, P aqui, funciona super, mega, power, bem. Fechou? Mas se você é aquele aluno apegado, aquele aluno que fala assim, sem seta, eu não resolvo. Então, para você, o que eu faço? Onde tem X, eu ponho a seta para cima. Por que para cima? Porque é meu, eu ponho a seta para onde eu quiser. Né, mulheres? Vamos conversar aqui. Mulheres, já que é para escolher, vão para cima, né, garotas? Queridos, beleza. Então, o que a gente faz? O que for diretamente, ganha setinha no mesmo sentido. E o que for inversamente, ganha setinha em sentido contrário. Então, eu estabeleci a seta para cima, porque eu quis. O que for diretamente, no mesmo sentido que eu escolhi. E o que for inversamente, em sentido contrário. Fechou? Aí, o menino tarado fala, Cassinha, entendi tudo. Eu falo, é mesmo? Ele fala, é. Então, essas duas são inversamente, porque tem sentido contrário. Filho, não entendeu? Nada. Garotas, lembra que eu comparei sala e tempo. Funcionário e tempo. Em momento algum, eu comparei essas duas, tá? Então, dica da tia Cassinha. Se está meia hora pensando no sentido da seta, esqueça a seta. Escreva aqui IP, DP, coraçãozinho, florzinho, do jeito que você quiser. Fechou? Beleza. Para a gente terminar a questão aqui. Vou só apagar aqui para a gente ganhar um tempinho. Queridos, neste caso, e eu escolhi fazer por este caminho com a hora, só para te mostrar isso aqui, que é extremamente importante. Então, anota isso aqui, porque aqui a Vunesp não foi maldosa e não colocou três horas e setenta e cinco minutos. Mas, nossa, se fosse uma FCC, tinha feito isso. Então, para começar, três vírgulas setenta e cinco de hora é diferente de três horas e setenta e cinco minutos, tá, gente? Esse é o erro mais comum e as bancas sabem disso. Então, elas acabam pegando você por isso, tá? Então, vou lá. Como é que eu posso transformar isso aqui? Tem várias formas, vou te dar uma que eu gosto. Isso aqui é três horas, mas zero vírgula setenta e cinco de uma hora. Certo ou não? Show. Esse cara aqui, isso aqui é setenta e cinco sobre cem. Quanto que é uma hora? Sessenta minutos. Então, eu tenho setenta e cinco sobre cem de sessenta. Fechou? Bom, cada um tem o seu jeitinho de conduzir a conta. Aí é gosto do freguês, né, gente? Aqui, posso cortar, posso o quê? Cortar. Esse dez aqui, gente, são as duas ou eu multiplico, divido por dez, ou eu posso simplificar. Gosto do freguês. Como eu vou ter que multiplicar de cara, eu vou deixar o dez ali, tá? Setenta e cinco por... Opa! Setenta e cinco por seis, trinta. Seis vezes cinco, trinta, vão três. Seis vezes sete, quarenta e dois. Com três, quarenta e cinco. Só que, então, ficou quatrocentos e cinquenta sobre dez minutos. Aqui, cortou, cortou. No final, ficou quarenta e cinco minutos. Beleza? Então, ou seja, três horas, vírgula... Três vírgula setenta e cinco de hora. Isso aqui é igual a três horas e quarenta e cinco minutos. Ok? Então, isso é igual a três horas e quarenta e cinco minutos. Resposta correta. Letra C. Cassinha te ajuda a perder o medo de raciocínio lógico e matemática. Beleza? Sede, Cristo nos ajude. Gente, anota essa dica, que ela é muito importante. Tem muito aluno que erra isso aqui achando que está abafando. A Vunesp, nesta questão, ela não foi maldosa e não colocou o três horas e setenta e cinco. Mas, gente, a FCC é uma banca, por exemplo, que não come mosca. Ela vai lá e vai colocar. E vai ter aluno que marca, achando que está abafando. Aquela letra A. Vem em mim que eu te quero. Eu... Ficou meio estranho, né, gente? Beleza? Mas aí, não vai. Eu brinco assim. É Luana Piovani te chamando para o crime. Você vai? Não. De jeito nenhum. E se for o Janequine? É, aí a gente pensa, né, gente? Beleza? Querida, então corrigimos aqui uma super questão de regra de trece composta da Vunesp, que tem muitos concursos ali, tem uma boa penetração em São Paulo. Lembrando que regra de trece é um conteúdo que cai, no fundo, em qualquer banca, qualquer edital. E me atrevo a dizer, qualquer processo seletivo que diz que cobra matemática. Então, vale a pena uma atenção super especial aí. Beleza? Gente, aproveita, cadastra no nosso site, cacacoutin.com. Vira e mexe, a gente tem lá curso de degustação, tem curso completo, né? Cursos avançados, por banca, enfim. Tem muita coisa legal lá e eu tenho certeza que um deles vai te ajudar a perder o medo de raciocínio lógico e matemática, ok? Curta aqui o vídeo, indica aos seus amigos, dá uma compartilhada aí, porque aí você me ajuda também, né, gente? É para a gente fazer uma troca bem legal. Então, vocês me ajudam a divulgar meu trabalho e, querendo ou não, também é um motivo. Porque a gente olha lá, não, não deu curtida. E você fala, não, ninguém está querendo. Aí você chega lá, tem mais curtida ou mais comentário. Você fala, não, o pessoal gostou aqui, o pessoal gostou desse assunto. Isso também me motiva a gravar mais vídeos como esse e vários outros que a gente está com o projeto, para te ajudar a estudar, a atingir a vaga no concurso público ou outros certames. E, principalmente, gente, perder o medo dessa disciplina, né? Não quero mais ser a vilã, não gosto mais, né? Vou olhar e vai falar, eu amo matemática e raciocínio lógico. Hashtag, amo raciocínio lógico e matemática. Beleza? Então, ó, fiquem com Deus, sucesso, bons estudos. Tchau, tchau.